E aí galera, chique show, matuto da cidade, é um casal de papagaio na cajão de barro, ó, estão tentando entrar na cajão de barro. Tem muito papagaio aqui, já vimos uns 10 mais ou menos. Ainda bem que saiu o sol, porque tá frio hoje, hein? Vim mandar nessa estradinha aqui, mas tá pó demais. Ainda bem que não tem movimento. Pé de Maria Preta. Vou tomar minhas rolhas, encerrar linha e fazer uns vídeos sobre punks. Pé de Maria Preta. Pé de Maria Preta. Pé de Algodão. Meu algodão não tá querendo dar paina. Ele dá só flor e não dá paina. Não sei se não tem inseto pra polinizar. Ou se a qualidade de algodão que ele é, não dá com pé só. Às vezes uma planta só não dá. Então eu já vou levar essa paina aqui, ó. Tá cheia de semente. E vou plantar um outro pé lá. Hoje em dia o pessoal tem uma defesa contra roubo, ó. Deixa o portão aberto. 24 horas. Pessoal falar. Se tá aberto, não tem nada pra roubar aí. Aqui tem um pastão. Sempre via boi aqui, faz muito tempo que eu não vejo, mas tem boi porque o pasto tá rapado. E os papagaio gritando. Agora é o tempo de formar casais pra apropriar. Como eu falo é que animal em cativeiro não presta. Não tinha papagaio aqui. Esse papagaio é papagaio que a turma trazia do Mato Grosso e escapou. E agora tem bastante. As vacas que estavam aqui aquela vez não estão. Não sei se é muito cedo. Esse cara não tirou leite ainda. Não sei se é muito cedo. As vacas estavam aqui. O mesmo pedaço daquele pasto, né? A casinha é boa pra morar ali, ó. Aqui é uma galinhada. Os bezerros estavam aqui, ó. Também não tem ninguém. Deve ter sido levado pra outro pasto. É isso aí, galera. Show de bola.